Vai na paz irmão, fica com Deus A zumbaria acabou comigo Tá gritando um pouquinho de... Homem-Aranha Ô bebê soro, o que você tá cantando essa música aí? Vai na paz irmão, fica com Deus Uhul, falsete Oh, minha aranha, falsetinho É porque meu amiguinho acabou caindo aqui, ó E eu queria que você me ajudasse a encontrar ele Eu vou sair também Homem-Aranha Raspei toda a minha carinha no chão Você sabia que eu sou o Super Sonic? Ah, eu sabia, você é incrível, bebê Super Sonic Você deve ser super poderoso E olha só como tá nevando aqui nesse mapa do G-S5 Deve ser porque é Natal Tá nevando? Pera aí, eu preciso fazer nevar também Ah, eu esqueci, desculpa, bebê Super Sonic Faz nevar aí, então É neve sim, é neve três O filme mesmo, o Christmas, não é, né? Ai, caraca, essa neve bizarra do Papai Noel Ah, tá nevando bem devagarzinho, né? Bem um pouquinho fraquinha Sim, mas você tá vendo que tá o chão todo branco Tudo, tudo, tudo transformou aqui, ó, minha aranha É que nem uma, é uma pipoca É uma pipoca, véia Olha só, bebê Super Sonic Cuidado, não Volta aqui Ai, oh, 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 oh Ai, raspei toda minha bundinha nessa bunda Cadê meu, olha pra cá Não vai me acertar Não vai me acertar Ai, seu otário Você acendeu o bebê Super Sonic Oh, shit, man, here we go again. Inscreva-se, não se esqueça, beleza? E também confere o canal do Bebê Sonic, que é o meu amigo Steve, do You and the Games, e da Gi também, que é da Gasta Game. Então bora ver como que vai ser esse ciclo de vida e pra qual evolução que o Bebê Sonic vai virar. Vai ser muito louco, então fica até o final se você tá curioso pra saber o desenrolar dessa história. Ai, ai, Bebê Sonic! Ai, passou um cara aqui e eu tô com raiva dele, cadê ele? Bebê Super Sonic, que é o ciclista, não, não, não deixa ele. Ali, ali sumiu, Homem-Aranha. Eita, eu acho que eu caí. Você sumiu? Ai, droga! Ai, meu Deus, eu já vou aparecer em 3, 2, 1. Ai, cadê você? Voltei aqui, pai, aqui, pai, pronto, agora eu quero evoluir. Ai, eu quero evoluir. Tá, olha só, pra você fazer a sua evolução não é nada fácil, você sabe disso, né, Bebê Sonic? Hum, eu sei, eu vou ter que dar uns beijinhos, pegar na mão, porque eu sou criança agora, eu tenho que pegar na mão e dar beijinho no rosto. Exatamente, você vai ter que encontrar uma bebê que te ache bonitinho e que queira ser sua amiguinha e sua namoradinha. Eu sou, eu sou todo do charme, eu vou falar um segredo pra você, eu sou um macho alfa. Que isso? Por acaso você é hétero? Não, né, você é um homossexual, por quê? Eu sou homem sexual. Ai, legal, bebê. Tá, então vamos lá. Ai, ai. Cadê a minha namorada agora pra eu poder dar uma cantada? Já sei, eu tenho aqui no meu traje, que o Sr. Stark fez pra mim, uma resposta rápida pra pegar o Aranha Móvel, que é o meu periculo. Caraca, meu aranha, eu fico chabreendido com essa sua malemolência. Gostou do Aranha Móvel, bebê? Sim, nossa, deixa eu ver ele por dentro. Olha, ele parece um controle de videogame. Exatamente, ele tem o símbolo do Aranha no meu volante, olha ali. Deixa eu ver, é verdade, que bonito. E ele tem as rodas pra neve? Parece que não, mas ele tem um propulsores a jato. Ejeta, ejeta, ejeta. Ejeta, ejeta. Ai, cadê? Eu tenho que ficar em dentro do Sr. pra eu poder achar uma namorada. Nós vamos achar uma namoradinha, eu tô aqui. Fica tranquilo, bebê. Vamos cair unidos. Nossa, ele abriu. Nossa, vamos embora. O seu paraquedas tá cheio de neve. O seu também. Olha, tá verdade, é verdade. Que legal, você fez isso aqui, é muito realista. Acho que foi o Breno Henrique que fez isso. Breno Henrique, modelou. Aí, pronto, agora dá pra deixar a gatinha já, né? Sim, vamos achar a primeira gatinha, deve ser uma bebezinha. Ai, caramba, onde é que será que a gente vai encontrar uma namoradinha pra você? Nossa, eu acho que você foi atropelado por um gabinete. Olha, 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 olha. Olha, 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 e talvez você possa ter um romance legalzinho com ela, já que ela parece com você também, pequenininha, e vocês dois são dois bebezinhos, e talvez talvez alguma coisa rola entre vocês dois. Oi, bebê, Quinn, será que o nosso romance rola? Ai, mas que isso? Eu só não entendo nada pra isso, eu ainda tô indo maternal. Ah, mas é pra gente ser namoradinho, beijinho no rosto, mão dada, vamos voltar junto da Clash. Ah, eu sou apaixonada por Sônia. É sério? Será que rola um beijinho no meu rosto? Sim, sim. Mas acho que você... Sônia Pimba, virei um super son... Homem-Aranha, agora o pai tá rola. Isso é culpa sua, bebê. Não, para de bater nela, cara. Não, foi mal, ela... Desculpa. Ela é um robô. Tá, agora nós teremos que fazer a minha outra evolução, Homem-Aranha. Olha, eu já tô blindão, só que eu tenho que... Ah! Não ia dar pra mim, eu vou fazer isso com o meu amigo. Volta aqui. Que isso, velho, que vacilo. Bom, volta aqui, toma aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Com esse caminhão aqui, a gente vai poder ir lá pra cidade, o super sony, que a gente vai poder fazer a sua última evolução. Nossa, que excepcional, pai. Deixa marcar pra você, pai. Marca, meu mano. Agora a gente vai continuar doidado. Já sei. A gente tem que encontrar o Rider da Patrulha Canina, porque o Rider não reconhece a Ladybug e a Ladybug tá doida pra beijar o super sony. O quê? Sério? Aham. Ai, meu Deus. Nossa, isso é um pouco quanto incrível. A Amy Rose não vai gostar nada disso. Ah, a Amy Rose vai odiar isso, mas dane-se, ela é sua ex-namorada. Ai, ai. Beleza. Cuidado, cuidado. Nossa senhora. Meu Deus. Aqui, o Rider não precisa ficar por esse estacionamento aqui. Eu vou encontrar com ele. Já volta, seu lesado. Tá, vou esperar aqui. Ei, Rider. Tudo bem, meu mano? Claro que está tudo bem, Homem-Aranha. Quanto tempo eu não te via. Ah, eu tava morrendo de saudade também, meu mano. Bate aqui. Ah, não. Por que você fez isso? Ai, você sempre faz bullying comigo porque eu tenho cabeção. Ah, também esse cabeção gigante. Olha só, Rider. Eu precisava saber de uma coisa sua. Por que meu amigo tá lá fora, o Super Sonic? Ele tá esperando pra ele dar um beijinho e uma novinha, pra ele poder evoluir no ciclo de vida do beijo dele. Ai, beijinho. Beijo, ele quer beijar quem? Ele quer dar um beijinho na Ladybug, que é a crush suprema dele. Ah, eu sei. Eu posso te ajudar. Ela está sabe aonde? Atrás daquele áudio ali atrás de mim. Mentira. Você disse que ela tava no segundo andar desse varado aqui? Ah, eu tava te enganando pra ver se você tá prestando atenção no que eu falo. Ah, tá. Então toma aí pra gastar. Vamos lá. Não. Vem, Sonic. Chega aí, Sonic. Vambora, vambora, vambora. É, cara, peraí. Mas aonde a gente está indo? A gente vai encontrar a Ladybug? Sim, o Ryder me disse que ela tá por aqui, ó. No segundo andar. Deixa eu ver. Segundo andar, cara. Eu sou muito... Uau! Ela tá ali, ela tá ali. Ah, ela está ali. Ah, eu vou conseguir o meu beijinho pra evoluir pra evolução máxima do Sonic. Será que você vai realmente conseguir isso? Ah, eu não sei. Olha aqui o charme do Sonic, meu amor. E aí, tudo bem? Sonic, levanta, amigo. Vai lá falar com ela. Ah, o Sonic subiu. Eu acabei caindo. E o Homem-Aranha está indo embora. 3, 2, 1 e vai. Uau, ele voltou no universo. Ladybug, estou aqui no multiverso. Oi, Ladybug. Quer dar um beijinho em mim? Deixa eu espionar eles aqui. Oi, Lady. Ai, Sonic, sou apertando a pé. Oi, tudo bom? Quer dar um beijinho em mim pra eu poder evoluir? Você pode ajudar? Ai, lógico. Eu te acho muito bonito. E não é mais com essa cor de ouro. Ah, gostou? Eu sou o de ouro. Eu sou o raro. Vem, meu pai. Ai, deixa eu te dar um beijo. Super Sonic, acabando com tudo. Nossa, Super Sonic, você virou o Sonic Excalibur. Olha, eu estou empurrando ela. Olha, eu quebro tudo. Todos os alarmes estão... Olha, olha. Nossa senhora. O que é isso? Eu saio daqui pra ver como que é meu poder. Ele ficou muito super poderoso. Ai, acabei caindo aqui na terra, meu Deus. Eu sinto poder. Super pulo, explode. Nossa. Sobe calma, aranha. Que isso? Ele está destruindo absolutamente tudo na cidade. Uou. Toma. Uou. É isso aí, galera. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Se vocês curtiram, vá deixando o seu like. Se inscreve no canal. Tem três vídeos todos os dias. Então, algum deles vocês vão amar. Eu tenho certeza. Assiste aí. Se inscreve no canal se você for novo. Tamo junto. E até a próxima brincadeira aqui no Mundo do GTA V. Nessa base, nessa bagunça que a gente sempre faz aqui. Tamo junto. Fui.